E da onde que você vai tirar essa massinha do PlayDoh? Do nariz! E como é que é? Tira aí! E o que você faz com essa massinha? Cadê? Você tá brincando? Você gosta de comer isso? Sim! Ai, que noz! Você tá brincando! Você come isso? É melhor do que pizza? Sério? Nossa! Tirei a catarra no nariz, massinha no nariz, eu comi e tava uma delícia! Um catarro com bicas, um gatinho catinho! Ih! E o rosto! Ih! Tira um nariz! Tá ele! Não! O que você vai fazer com isso? Colocar na boca Como é que você faz? No dedo e corre com medo Você não fica com longe, não? Não, não, não Você gosta? Você gosta? Não, não, não